Menino lindo Amém No balanço das ondas Em pleno alto mar As delícias do amor Se mostrará Vem menino bonito comigo Mostrar o caminho Do amor e prazer Vem menino bonito que a vida São esses momentos Eu e você Vem menino bonito comigo Mostrar o caminho Do amor e prazer Vem menino bonito que a vida São esses momentos Eu e você